Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Masterclass aqui. E a gente está tendo a oportunidade de hoje ter aqui conosco alguns dos nossos alunos que foram aprovados no concurso da ESPCEX nesse ano de 2021. E nessa Masterclass de hoje a gente vai dividir em duas etapas. A primeira etapa, onde eu vou pedir para que esses alunos compartilhem alguns bizus com vocês que ainda estão na batalha, vocês que ainda estão na batalha do concurso, a batalha deles agora é outra, eles vão entrar na batalha da formação. Então eles vão compartilhar alguns bizus com vocês, inicialmente eu vou fazer umas perguntas para eles, mas vocês também vão poder fazer algumas perguntas para eles, logicamente. E depois a segunda etapa da nossa Masterclass, nós vamos falar especificamente sobre as próximas etapas, sobre a adaptação, que é mais um assunto de interesse deles, mas que é importante que vocês também possam saber. É sempre interessante a gente ter esse tipo de conhecimento. Então, boa noite para todos vocês, a gente está aqui com o Victor, com a Camila, com o Victor. Tem mais algum aluno que foi aprovado aqui, que está com a gente? Só estou vendo os três. Ah, o Tiago, quem mais? Só? Então, talvez o pessoal entre daqui a pouco. Estamos aqui com os alunos do nosso curso desse ano e vamos fazer a prova no ano que vem também. A primeira pergunta que eu queria fazer, direcionada para os aprovados, é o seguinte, a gente está chegando num momento de final de ano, num momento onde o mundo meio que dá uma desacelerada. E muitos estudantes também criam aquela... Olha, o Felipe Gial está aí com a gente também, 0-1 do concurso. Nesse final de ano, o que acontece? Muitos alunos, às vezes, eles param de estudar, cria-se aquela... Ah, no ano que vem eu começo, no ano que vem eu vou fazer tudo diferente, eu vou vagabundar agora em dezembro para voltar em janeiro com tudo. Aí eu pergunto, eu vou perguntar aqui, por exemplo, para a Camila. Camila, como foi o final do seu ano passado? Você estudou, não estudou? Como que foi esse período para você? Eu cheguei a estudar, mas é porque eu tinha o Enem. Eu fiz o Enem ano passado. E o Enem foi em janeiro desse ano, o relativo ao ano passado. Então, eu cheguei a estudar. Claro que não nos dias, tipo, véspera de Natal, véspera de Ano Novo. Mas eu cheguei a estudar no período de dezembro, sim. Mas mais em virtude do Enem mesmo que eu tinha em janeiro. Mas depois eu dei uma pausa, assim, de umas duas semanas. Então, eu acho que agora quem não tem que fazer Enem, enfim, está para o concurso mesmo, eu daria pausa agora de Natal e Ano Novo e voltaria com todo o gás em janeiro daí. Legal, legal. É importante, assim, fazer essa pausa, se for para fazer, de forma responsável. E o que é de forma responsável? A Camila falou muito isso na live que eu fiz com ela. Você tem que se conhecer. Porque vamos supor, vamos supor, por exemplo, que o Tiziano, ele trabalha e nesse momento ele está de férias. Pô, se ele está de férias, é férias do trabalho. Ele tem que focar nos estudos. Então, ele não pode, ah, eu vou vagabundar aqui, porque daqui a pouco ele volta para o trabalho dele. E aí, o tempo que ele tinha livre, ele gastou fazendo outras coisas. Inclusive, foi esse o caso do Felipe, né? Porque o Felipe Giel, ele trabalhava, não é, Felipe? No ano passado. Como foi o teu final de ano, Felipe? Vocês conseguem me ouvir aí? Estão ouvindo. Estão ouvindo? Então, o final do ano passado foi pegado, cara. Ali eu não parei. Ficou o curso. Eu me lembro que no dia 31 de dezembro eu estava estudando ainda. Então, isso aí. Eu acho que o cara não pode parar, não. Tem que continuar até não dar mais. Exatamente. Agora, vamos lá. A gente... A vida do concurseiro é uma merda. É lógico. A vida do concurseiro é uma bosta. Você está estudando, o povo está... Aí você olha no Instagram, aí o seu amigo está em Dubai, aí o outro amigo seu está em Campos do Jordão, aí o outro amigo está tirando foto lá em Copacabana, aí você fala, ah, meu Deus, e agora? E se eu não for aprovado, eu estou jogando a minha vida fora? Essa insegurança, ela passa por a gente, né? E principalmente nesses momentos... Pô, eu lembro estudar no meu aniversário, estudar no Natal, estudar no Réveillon. Eu estudei em todas essas datas, foda-se. Para mim era um dia normal. Quando batia meio que essa insegurança, Victor, Victor Miguel, quando batia meio que essa insegurança de falar assim, caramba, será que eu estou perdendo a minha vida aqui? Será que eu não deveria estar... Por exemplo, o Victor estava na faculdade, né? Será que eu não deveria voltar para a faculdade, que já está garantida? Quando batia esse desespero, Victor? O que é que você pensava? Estão conseguindo me ouvir? Estão ouvindo. Ok. Eu, quando tinha essa sensação de incapacidade, eu sempre procurava pensar positivo. E principalmente quando tinha datas, por exemplo... Meu pai fazia aniversário no início do ano, em fevereiro. Nessa data eu estava começando a estudar. Eu não tive muito tempo para passar com ele, nem nada do tipo. Minha mãe também. Minha mãe e minha irmã faziam aniversário em agosto. Então, era próximo da prova. Então, não esquece de passar aniversário com eles. E ficar desmotivado. Essas coisas... Teve até um evento que aconteceu comigo, que eu achei bem interessante. Eu já tinha desistido de vez de ir para a faculdade, porque eu sabia que o meu objetivo era o ESPSEX. Então, eu vi um amigo meu que estudou comigo durante o ensino plenamental todinho. E ele postou no Instagram dele que ele tinha sido aprovado na PRF. E eu, caraca, o cara tem a minha idade e conseguiu ser aprovado nesses concursos grandes, entendeu? Então, eu falei, caraca, isso me deu mais gás ainda. Então, eu fiquei motivado. Fiquei motivado. Pegava todas as coisas que poderiam me desmotivar e eu utilizava isso a meu favor. Legal. Show de bola. Interessante isso aqui. O Victor, ele olhou a vitória do amigo dele, que se formou com ele, lá no ensino fundamental, tal. Ele olhou a vitória do amigo dele e não se inferiorizou. Ele falou assim, pô, se ele conseguiu, eu posso conseguir também. E essa mentalidade, pessoal, é importante durante toda a vida, não somente para o concurso. Durante a formação, durante a carreira. Por que alguém pode ser comandos e você não pode? Por que alguém pode ser piloto de helicóptero e você não pode? Por que alguém pode fazer qualquer coisa e você não pode? Então, essa mentalidade que o Victor falou agora é importante que vocês levem para a vida de vocês. Se outras pessoas conseguiram, eu posso conseguir também, desde que eu faça o que tem que ser feito. E aí, nos momentos, Victor, agora eu vou perguntar para o Victor, nos momentos que você ficava desmotivado, Victor, porque é normal, desmotivação. A motivação, ela não é constante, ela é o tempo todo. E vocês que foram aprovados vão ver que na formação é a mesma coisa. Ou vocês acham que vocês vão ficar vibrando os cinco anos sem parar? Ou vocês acham que toda vez que vocês forem entrar no pátio para uma refeição, lá vocês vão vibrar? Porque vocês já viram os vídeos lá na Man, né? Do pátio. É lindo, é a coisa mais... Mas vocês acham que todo santo dia, seis horas da manhã, vocês vão entrar naquele pátio vibrando? Não. Vai ter dia que vocês vão estar falando, caraca, porra, que merda que eu estou fazendo aqui um frio da bobônica desse, né? Pô, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Motivação não é constante, a disciplina é. Então, Victor, o que é que você fazia, Victor, quando batia a desmotivação, quando você ficava sem saco e pensava em parar? Boa noite, estão me ouvindo? Estão ouvindo. Olha, assim, eu nunca tive tanta dificuldade com desmotivação, assim, porque eu era muito focado e eu estudava com um amigo meu que também, ele era muito focado, ele chegou aí bem na prova e, infelizmente, não passou, ele ficou lá por falta dos 600 classificados, mas, assim, uma colocação meio ruim. E, assim, a gente ficava se mandando questão, assim, o tempo inteiro e, tipo, às vezes eu ficava meio cansado, assim, chegava lá duas da manhã, mensagem dele mandando uma questão, assim, difícil pra caramba, de um concurso, e daí eu ia fazer assim, porque eu sabia que ele tava estudando e eu tinha que estar estudando também, mas, assim, saía pra correr, assim, eu gostava bastante de sair pra correr, pra disparar um pouco, mas eu nunca tive tanto problema com motivação, de verdade, assim. Show de bola. Ah, beleza. Eu era muito disciplinado, foi muito natural, assim, pra mim. Perfeito. Ó, se vocês quiserem colocar perguntas também aqui no chat, tá? Fica à vontade aí. Quem quiser fazer alguma pergunta diretamente pros aprovados, levanta a mãozinha aí virtual, tá? Que aí vocês podem conversar com eles. E aí eu queria perguntar aqui pro Tiago, porque o Tiago não foi aprovado de primeira, né, Tiago? Né? Você tem uma... Inclusive, semana que vem a gente vai fazer uma live, né? Pra falar da sua trajetória. Como que você lidou, Tiago, com essa derrota? Né? Derrota entre aspas, porque você só é derrotado quando você desiste, né? Mas de você não ter sido aprovado de primeira, né, e ter que continuar estudando, e é o caso de muitos alunos aqui. Como que você lidou com isso? Boa noite, tenente. Dá pra ouvir aí de boa? Tá ouvindo. Assim, quando eu fui reaprovado ano passado, eu só ia ter mais uma tentativa. Então, eu sabia. Era aquele... Era esse ano ou nunca mais. E aí sempre me motivado assim. Se eu não estudasse esse ano, se eu não desse o máximo que eu poderia dar, nunca mais eu poderia tentar de novo. Ou seja, ó, percebam uma coisa. Tudo tem duas facetas. Toda, ó, preste atenção nisso aqui. Sempre que você olha pra qualquer coisa, tem dois lados. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O Tiago podia ter falado assim. Poxa, eu só tenho mais um ano, né, será que eu faço? Ah, não, eu vou focar aqui na ESA, porque é mais fácil. Ele podia ter olhado pro lado negativo, mas ele decidiu olhar pro lado positivo. Então, isso é mindset, mentalidade. Isso é controlar a sua cabeça e focar naquilo que tá ao seu alcance. Porque, pô, o Tiago pode mudar a idade dele? Não pode. A idade dele é a idade dele. Mas o que é que ele pode mudar? É o papiro dele, é a disciplina dele, é a organização dos estudos. Então, ele foi lá e focou naquilo que ele podia ter controle. Então, isso tem que estar muito presente na vida de vocês, tá? Inclusive durante a formação. Então, repito, a formação, pessoal, não é fácil. Vocês não têm noção do quão, o quanto a formação é difícil. Vocês só vão saber quando vocês chegarem lá, tá? E principalmente aí, ó, por exemplo, principalmente no começo, tá? No comecinho, o que é que acontece? Eu até comentei isso com a live que eu fiz lá com a Camila. No começo é todo mundo desunido. Todo mundo é desunido no começo da formação. Todo mundo que só quer matar a sua guerra. Então, o Felipe quer terminar de arrumar as coisas dele pra ir dormir cedo. E ele caga pro Vitor, que tá lá no sanhaço. E ele não ajuda o Vitor, porque isso é normal. A coletividade é que vai dar pra vocês esse espírito de união, tá? E uma coisa que vocês podem fazer durante o papiro de vocês é estudar em grupo. E que ajuda pra caramba. Quem de vocês aí, quem dos aprovados, usou isso durante a preparação? Estudou em grupo? Tinha algum grupo de papiro com colegas à distância ou presencial? Quem que fez isso aí? Camila, quer falar um pouco sobre isso, Camila? Como que você fazia? Eu tinha amigos e amigas também que estavam estudando. E a gente sempre se compartilhava até as dúvidas que a gente tinha. Alguma coisa assim se mandava. E a gente tinha grupos também com professores. Daí, às vezes, um mandava uma dúvida, o professor respondia. Podia ser a dúvida do outro. Coisa que a gente nem pensava que a gente tinha dúvida. Na verdade, tinha também. Então, acho que isso era bem legal. E fora do que o... Acho que foi o Vitor, algum desses, que falou. Que daí, como tu vê que o outro tá estudando, também tem vontade de estudar também. Pra não ficar pra trás. Isso foi bem bom. Legal, show de bola. Ó, aproveita pra mandar as perguntas aqui pro pessoal, pô. Vocês estão tudo aí só assistindo. Aí depois vão ficar cheio de perguntas aí. Me manda o Instagram dele, me manda o Instagram. Porra, faz as perguntas aí pra gente aproveitar agora pra tirar. Beleza? Ô, Felipe. Felipe Giel. O que é que você pode compartilhar aí mais? Vou dar um espaço pra cada um aqui de vocês falarem. De forma sucinta aí. Algumas coisas que, de repente, vocês não falaram na live. Ou queriam muito saber antes. Queriam saber lá quando vocês estavam se preparando. O que é que vocês podem dar de dicas, de bizu aí, pro pessoal que tá se preparando? Começando aí pelo Felipe. Cara, eu acho que eu não falei na live. Eu acho importante ali o candidato conseguir otimizar o máximo possível o estudo dele. Principalmente os candidatos ali que não têm muito tempo, talvez por trabalho ou pela escola, né? Então, por exemplo, o que eu gostava de fazer era pegar... Ah, vou estudar inglês. Aí eu pegava, fazia traduções de texto. Por exemplo, eu pegava uma notícia internacional, voltada principalmente ali pra conflitos internacionais, relações exteriores, geopolítica militar. Então, eu tava, ao mesmo tempo, estudando inglês, estudando pra parte de geopolítica, da SPSEX, e também tava me preparando ali por um possível tema de redação. Eu já tinha ali um repertório cultural, né? Uma carta na manga pra argumentar na redação. Caso pudesse encaixar em algum tema ali. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, assim. No meu caso, duas grandes áreas ali que eu tinha dificuldade era a geografia e a redação. Mas se o aluno tem, por exemplo, dificuldade em exatas, ele pode adaptar essa dificuldade pras disciplinas exatas. Por exemplo, tá com dificuldade em função de segundo grau. Aí ele pega, em vez de simplesmente fazer as questões da função de segundo grau, ele já aproveita e resolve questões de lançamento oblíquo, por exemplo. Aí ele já consegue estudar essa parte da matemática dentro da física. Aí ele consegue otimizar o tempo, assim, né? Acho isso bacana. Show. Show de bola. Muito massa. Camila, o que é que você pode compartilhar aí de mais bizus, além daqueles que você já falou, né? Pro pessoal aí que tá estudando. Hoje vem um menino até me chamar no direct do Instagram perguntando o que eu podia dar de conselho pra ele, que ele tinha que trabalhar e que, infelizmente, ele não conseguiu se aprovar nesse ano por problemas pessoais e tal. E que eu falei pra ele, foi basicamente o que eu falei na minha live também, sobre ele se conhecer, até ter a dica pra ele, de ele fazer, acho que agora umas duas, três provas e ver o que são os pontos fracos e fortes dele. Porque eu acho que quando tu não tem muito tempo também, como o Felipe disse, ele tem que otimizar. Então, tu tem que focar naquilo que tu tá realmente pior. Então, eu acho que o único jeito de tu saber isso é tu fazendo as provas anteriores. Então, eu acho que é mais ou menos isso, tu se organizar bem. Tu nunca deixar pra essa, ah, vou decidir o que eu vou fazer agora no dia. Sempre ter as coisas organizadas antes. Tipo, já, tanto na tua cabeça, tu mentalizar que vai estudar aquilo, que matéria, que conteúdo, quanto tempo. Isso te ajuda a otimizar, porque às vezes tu tá sentindo na cadeira e tu tem tanta coisa pra estudar que tu nem sai por onde começar. Então, eu acho que é isso. Se organizar é a principal dica. E, Camila, uma coisa que eu acho até que eu esqueci de te perguntar na nossa live. né, mas o que é, você acha que, que pra você, pelo fato de você tá concorrendo a um número menor de vagas, isso pesava pra você, né, psicologicamente falando, você por ser mulher, você acha que você teve algum tipo de dificuldade a mais, que você acredita que um homem não tenha, por exemplo, além do número de vagas, né, de repente algum bizu pra mulherada? Olha, eu acho que na minha preparação, isso não me afetou muito. Claro que quando eu fui realizar minha inscrição, e eu tava com a esperança de que esse ano viesse um pouco mais de vagas pra mulher, né, porque era a promessa da SPCEX de cada ano ia aumentar um pouco, o que não acontece faz um tempo. Então, quando eu fiz a inscrição, tipo, deu um choque, assim. Mas durante a minha preparação, eu não pensava muito nisso, sabe? Tanto que eu também não pensava muito em concorrência. Tipo, ah, eu tenho tantos concorrentes, tantas pessoas que eu tenho que passar na frente. Eu pensava mais em fazer o meu. Tipo, eu vou fazer a minha nota, vou tirar a minha nota que eu não dependa dos outros. Porque em 2020, eu fiz a prova e eu fiquei com uma nota que em outros anos tinha passado. E eu lembro que na época que eu tava pra sair, eu ficava assim, será que vai dar, será que não vai dar? Então, a minha meta esse ano era não depender dos outros. Eu tirar uma dota que eu me garantisse lá dentro. Então, eu acho que, assim, eu não senti nenhuma dificuldade nessa parte, assim, de ser mulher, ser menos vagas. Claro que é difícil também, a história é mais difícil, mas acho que durante a preparação isso não foi uma preocupação, assim. Perfeito. E é exatamente isso que eu diria pra qualquer menina que me perguntasse isso. Porque você não tem como ficar pensando, ah, que nota as meninas vão tirar? Ah, pô, tem que fazer a sua parte, né? O Felipe levantou a mão ali? Falar alguma coisa? Não, eu só queria complementar também, porque às vezes o segmento feminino se preocupa por ser o número de vagas dez vezes reduzido ali. Só que isso não precisaria ser uma preocupação, porque se tu for ver a nota de corte, é muito próxima, né? Então, as pessoas às vezes se prendem muito ao número de vagas, só que a nota de corte é praticamente a mesma. Então, às vezes, o segmento feminino ali se apavora com isso, né? E acaba ficando, acaba atrapalhando o desempenho ali por esse nervosismo que não faz muito sentido, né? Exatamente. Claro, se tivessem mais vagas, ajudaria, mas a nota de corte é praticamente a mesma. É tipo assim, a mulher não precisa tirar nove pra passar. Não, é praticamente a mesma coisa, é um pouquinho mais difícil. Mas como as mulheres são bem mais inteligentes que os homens, então fica equilibrado, né? Não tem... fica bem equilibrado aí, né? Victor Miguel, o que é que você pode dar aí de mais de bisus da sua experiência? O pessoal colocou algumas perguntas aqui no chat, eu já vou perguntar, tá? O que é que você pode dar mais de alguns bisus aí da sua experiência que você passou pro pessoal? Principalmente na questão da preocupação com o tempo. Porque tem muita gente que são muito preocupados em questão de idade, principalmente. Porque eu tava conversando um dia desse com um colega meu, que ele é daqui, no estado. Ele tava muito preocupado porque esse ano ele passou na ESA, só que o sonho dele é SpaceX. E ele tem 18 anos. Ele tem 18 anos e eu tava orientando ele. Eu falo, cara, não se preocupe. Se tu ainda tem tempo pra estudar, tu não precisa se focar em passar de... Tu não precisava se focar em passar imediatamente esse ano. Você fortalece bem tuas bases. Faz um trabalho bem feito que, se não for esse ano, ano que vem vai. Tem gente que se preocupa muito, assim, que... Ai, tem que ser esse ano, tem que ser esse ano. É muito imediatista. Exato. Então, a pessoa tem que... Primeiro, se a pessoa já tá focada, ela sabe o que ela quer, Então, já metade do caminho é andado. Porque se ela sabe o que ela quer, é só ela correr atrás do que ela tá almejando que uma hora vai dar. Exatamente. E essa é a dica que eu dou pras pessoas. Essa é a dica que eu dou pras pessoas. E o amigo Tiago aí que teve, foi a última tentativa dele. Igualmente, se eu não passasse esse ano, eu não fui pra prova com a intenção de passar. Fui pra prova com a intenção de dar o meu melhor. Graças a Deus, o meu melhor foi suficiente. Mas se não tivesse sido, eu tentaria ano que vem. E ano que vem, com certeza, daria. Exatamente. E essa mesma mentalidade também serve pra vida inteira. Por exemplo, você não vai lá pro campo da SpaceX pensando, Pô, eu quero ser o destaque. Eu quero ser o destaque. Eu vou ser o destaque. Você não vai pra Ciesp, eu quero ser o SACI. SACI é o destaque da Ciesp. Não. Você simplesmente dá o seu melhor. E no caso do campo, procura ajudar o máximo de pessoas possível. Porque assim você esquece da sua dor. E assim você constrói a sua vitória. Muito importante isso aí que o Vitor falou também. Vitor, depois me passa o contato lá no ato desse guerreiro aí. Que eu vou dar um choque de realidade nele. Vou apadrinha ele pra ele ser aprovado no ano que vem. Beleza? Já que ele é daqui. Então, Vitor, lá de Santa Maria. Vitor, o que é que você dá mais de bizu aí pro pessoal? Da sua experiência? Alguns bizus aí que você pode compartilhar com a gente. Olha, assim, uma coisa que eu acho que foi muito importante pra mim. Foi meio que estabelecer uma meta quando eu resolvi as questões. Assim, quando tu vai resolver questões, tu tem que colocar um tempo limite pra tu resolver X número de questões. Porque, querendo ou não, na prova faz muita diferença o tempo que tu leva pra fazer as questões. E, assim, pra mim, mesmo assim, faltou um pouco de tempo, assim. Teve questões que eu não consegui fazer por falta de tempo. E isso é uma coisa muito importante, assim. Por exemplo, tu tem quatro horas e meia pra fazer a prova. Tem que, no dia da prova de matemática, por exemplo, tem em torno de uma hora e meia, duas horas no máximo pra fazer, assim, as vinte questões da matemática. Tem que meio que fazer uma média de quanto tempo tu gasta e quanto tempo tu tem como meta, assim, pra gastar, pra fazer as questões. Porque isso realmente é uma coisa que faz toda a diferença na hora da prova. Fica muito nervoso se tu demora, assim. Show. Show de bola. Importante também isso aí, que você não pode passar uma hora na questão, não é, Vitor? Então, é importante ir se conhecendo com relação a isso. Tem uma pergunta aqui pro Tiago interessante, ó. Porque eu não vou pedir pro Tiago compartilhar nenhuma dica agora, porque a gente vai fazer uma live semana que vem. Então, semana que vem, né, você compartilha essas dicas. Eu vou pedir pra você responder essa pergunta, Tiago, que é o seguinte. Você não foi aprovado de primeira, mas aí, quando você foi reprovado nessa primeira tentativa, você sofreu pressão da sua família, de algum modo? Ou você mesmo se colocou pressão de falar assim, pô, eu podia estar trabalhando, eu podia estar fazendo a faculdade, né? Você teve essa pressão de alguma forma e como é que você lidou com isso? Opa, estamos ouvindo não, Tiago. Agora. A única pressão que eu tive foi de mim mesmo, porque, assim, minha família preferia que eu continuasse na faculdade que eu fazia de engenharia. Então, pra eles... Só pressão de mim mesmo, meu último ano e ter que passar. Sua família, graças a Deus, te apoiou, né? Isso. Foi de boa, até. Show de bola, né? E com relação a essa questão da família, é complicado, né? Porque tem vários tipos de situações familiares. Não tem como a gente falar... Porra, tem família que o pai é problemático, a mãe é problemático, os dois são problemáticos, né? Tem família que é só o pai ou só a mãe, ou um é mais escolarizado que o outro, um pensa uma coisa sobre concurso e outro outra coisa. Mas o fato é que, independente da sua família, você tem que entrar no seu mundo, tá? Porque a sua família, ela não vai ficar... Ou melhor, você não vai ficar no seio familiar o resto da sua vida, tá? Isso talvez seja até uma coisa meio contra-intuitiva, ou que vocês talvez não entendam, mas quem vai pagar as contas de vocês, daqui a algum tempo, não vai ser o pai ou a mãe de vocês. Vai ser vocês. Crescer significa assumir responsabilidade, tá? Então, você tem que assumir a responsabilidade em algum momento da sua vida. O Thiago vai falar mais alguma coisa, Thiago? É, eu vi na pergunta que ele fez se eu trabalhava. Na verdade, não. Só dava aula particular quando trabalhava, assim, não. Aí tinha muito tempo livre para poder estudar, graças a Deus. Ô, Thiago, e como que foi essa questão das aulas? Mais alguém aqui também dava aula ou dá aula? Como que foi essa questão? Te ajudou, de alguma forma, nos estudos ou só na parte financeira? Fala aí. Assim, ajudou nos estudos mesmo, principalmente. Porque é aqui na minha rua mesmo, são os vizinhos. E, assim, já estão no ensino médio. E aí, quando eu dava aula para eles pela tarde, já revisavam alguns assuntos, alguns tópicos. Eu acredito que ajudou muito. Camila também se administrava aula? Dava aula? Eu dava aula para algumas pessoas do colégio militar também, no ensino médio. Eu cheguei a ter contato também. E é mesmo assim, de te ajudar mesmo. Quando tu explica para o outro, quer dizer que tu entendeu bem. Então, acho que dá uma boa base também. Alunos de ensino médio mesmo? Isso. Muito massa. Então, cara, eu comecei a administrar aula particular para menino de ensino fundamental, mas era função do primeiro grau, porra, chulé mesmo. Era um negocinho bem básico. Aí eu fui aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco eu estava dando aula para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano. Daqui a pouco eu estava dando aula de gramática, cara. Eu cheguei a dar aula de gramática, que é um negócio que eu odeio. Mas, pô, querem, vão pagar, eu aprendo e ensino. E isso me ajudou muito, tá? Na medida do possível aí. Estou dando aula também. O Lucas está dando aula? Sim, sim. Show de bola. Dou aula de todas as matérias e também dou aula de violão também. Ajuda muito aqui. Perfeito. Eu paguei todo o meu enxoval, tudo. Tudo com aula particular. Então, tanto que eu falo, foi a minha primeira profissão. E eu fui para o exército, me formei lá, mas o destino quis que eu voltasse para a educação. Mesmo depois aí de quase 10 anos no exército. A minha também. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, tem uma pergunta aqui, legal. Aqui, ó. Do Ricardo. Não, peraí. Cadê? Deixa eu ver. Ó, essa pergunta do Tiziana aqui. Eu não tenho muito tempo para ver as videoaulas. Então, foco principalmente nos exercícios. E quando tem um dúvida, eu vejo a aula. É uma boa estratégia? Eu vou responder aqui, mas aí eu já vou pedir para alguém responder também. Na minha opinião, depende. Depende de quê? Se você tem uma boa base ou não. Tá? Porque se você não tem uma boa base, e você já quer ir direto para o exercício, é como se você não tivesse nunca entrado num carro para tirar a habilitação e quisesse dirigir um carro na rua. Não tem como. Agora, pô, eu fui um bom aluno no ensino médio, eu já estudei para caramba, eu tenho uma boa base, aí sim, talvez isso sirva. Alguém pensa algo diferente? Eu gostaria de complementar isso? Não? É mais ou menos por aí? Filipe, Vitor, é mais ou menos por aí? Eu, eu também. Pode ser? Fala aí, Vitor. Essa questão de priorizar os exercícios e menosprezar um pouquinho a videoaula, eu sempre fui um pouquinho contra, porque eu acho até perigoso, porque às vezes quando você não tem uma base bem formada, você pode até acabar se frustrando quando você vai fazer os exercícios, porque você vê que tem questões que você não consegue resolver e parece que você não está avançando no conteúdo. Mas quando você já revisa, mesmo que você saiba, se você revisa o conteúdo, pode ser algum detalhe que pode salvar na matéria. E é exatamente isso. Por exemplo, na prova da SPSEX, teve uma questão na matemática que dois dias antes da prova, eu tinha pegado o meu livro do oitavo ano do ensino fundamental e abrido numa página de matemática. E eu anotei no quadro que eu tenho aqui em casa uma questão de geometria plana e caiu uma muito similar. Caiu uma muito similar. Então, assim, é questão de detalhe. Se você revisa sempre, principalmente a base do conteúdo, é importante, sim, fazer exercício, mas se você fortaleza bem a sua base, então é muito difícil que você caia no detalhe, porque às vezes é o detalhe que te reprova. Show. Show de bola. E aí, lógico, a partir do momento que você tem uma base muito boa, quem assistiu, por exemplo, a história da Camila, viu que ela criou uma boa base durante os estudos dela, aí sim, chega um momento, cara, que você não quer nem abrir livro, você só quer comer questão. Questão, 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 opa, estou com dúvida. Você vai tirar uma dúvida, pesquisa, tudo mais, mas tudo no momento certo. Com relação a livros, pessoal, livros principalmente para a parte de exatas, aqui a pergunta do Amandio, quais os livros que vocês usaram? Vocês têm algum livro aí mais bizurado, que vocês, de repente, encontraram muitos bizus aí para passar para o pessoal? Na parte de Física, eu acredito que o tópico de Física é muito bom para a prova da SPSEX. Show. E Matemática, eu usei o FME, Fundamento da Matemática Elementar. Beleza. Eu também. Igual. Igualzinho. Igualzinho? Foi. Vitor? Comecei primeiro por esses livros, antes de adquirir o curso. E eram muito bons, Fundamento da Matemática e o Tópico de Física. Show de bola. Mais algum bizu sobre livro aí, pessoal? Não? Tranquilão. Deixa eu ver aqui. Perguntaram sobre o livro de química. Eu usei o Feltri. Os volumes separados. Um ótimo livro. Muito bom. Com relação a estudar, com relação a otimizar o tempo nos estudos, não é? É muito... A gente falou muito sobre isso, inclusive na live que eu fiz com o Felipe, na live que eu fiz com a Camila, tá? Essa questão de otimizar tempo, não tem segredo. Ao longo do tempo, você vai descobrindo o que serve e o que não serve para você. Por exemplo, o Felipe lá falou que ele perdia muito tempo, em resumo, né, Felipe? Você fazia... Mas que, no fim das contas, isso ajudou para caramba, né? Compartilha um pouco sobre isso com a gente, Felipe. Então, só complementando o que os outros alunos tinham falado antes quanto aos livros, eu... O único livro que eu cheguei a comprar foi o de português. Eu tinha o... Deixa eu ler aqui. Eu tinha o Gramática do Cegala. Eu tenho aqui ele ainda. O vermelhinho. Mas foi, assim, o único que eu cheguei a comprar. De exatas, eu até tinha alguns livros de matemática, assim, mas eram livros, assim, de matemática voltadas para o ensino superior, que eu tinha mais como hobby mesmo, né, mas não era para o SpaceX. Então, acho que só com as videoaulas dava para... Dava para safar bem. E... Quanto aos resumos ali, eu fazia os resumos bem extensos mesmo, né? Era o jeito que, pelo menos para mim, a única forma que eu conseguia absorver bem o conteúdo, por mais que me mostrassem ali um longo tempo, durante o dia, mas era o jeito, né? Era o jeito que dava para mim fazer na época. E isso é bem legal para mostrar para vocês, para mostrar e na prática que não existe um caminho, uma fórmula exata que vai servir para todo mundo. Por quê? Pô, tem um monte de gente que fala ah, você não pode fazer resumos muito grandes, porque você vai perder muito tempo. Aí você vê o 01 do concurso e fazia essa porra. Né? E aí? Então pode ter alguém aqui que fala ah, eu não faço resumo nenhum. Beleza. Se serve para você, tudo bem. Então não caiam nessa de que a gente fala na SPSEX, vocês vão ouvir muito neguinho e a lavadeira. Neguinho falou e a lavadeira falou. Ó, neguinho falou que tal coisa é bizu. Ou, a lavadeira falou que tal coisa é bizu. Então, pô, neguinho falou que tal livro é bom. Aí vai todo mundo ah, vamos comprar esse livro. Cara, não tem essa porra. Não tem um segredo. Você tem que ver o que está funcionando para você. Você tem que sentir que você está evoluindo ao longo do tempo. Beleza? Tranquilo? Ansiedade sobre as outras etapas do concurso. Vamos lá. Então, eu acho que a gente já conseguiu. Alguém quer perguntar, realmente falar aqui com o pessoal? Pode perguntar. Abre o microfone aí e pergunta. Fiquem à vontade. Fala aí, guerreiro. Queria perguntar aí para os aprovados o que eles faziam quando eles não conseguiam bater as suas metas. Tipo, sei lá, terminar uma semana no curso em uma semana, por exemplo. O que pode estar sendo um problema e como eles lidavam com isso? Tem que responder aí. Pode ficar à vontade. Ah, sim. Quando eu não batia minhas metas... Fala aí, Tiago. Pode falar. Ah, beleza. Quando eu não batia minhas metas, por exemplo, de semana, sempre na outra eu tentava fazer para completar. Deixava para completar na outra. Dava certo. Exatamente. Então, você vai complementar na outra semana, você vai dar o gás no final de semana, você vai deixar de sair com a namorada, você vai dormir menos, você vai dar seu jeito. Dá um jeito de completar isso depois. É. Quando vocês... O mais rápido possível. Quando vocês estiverem lá na formação, pessoal, vocês vão ver o seguinte, que não existe desculpa. O civil, o paisano, ele dá desculpa quando ele não consegue cumprir a missão. Então, por exemplo, ele tinha que fazer tal coisa, aí chegou o prazo e ele não faz, aí ele dá uma desculpa, ah, mas é porque meu ônibus, ah, mas é porque o clima, ah, mas é porque o Bolsonaro, ah, mas é porque... Não tem a mais porquê, porra. Na formação, você lá, o aluno, o cadete, ele vai receber uma missão. Ah, você tem que fazer tal coisa. Você tem dúvida? Não tenho dúvida. Ou tenho dúvida. Aí se você tiver... Por exemplo, eu sou lá o comandante de pelotão do Victor. Eu vou falar, Victor, você tem que fazer tal coisa e o seu prazo é amanhã, cinco horas da manhã. Você tem alguma dúvida? Aí o Victor vai dizer, não tenho dúvida. Ou vai perguntar o que ele tem dúvida. A partir daí, cinco horas da manhã é a missão cumprida, pô. Não tem essa porra de ele chegar às cinco horas da manhã e falar, tenente, é porque o Felipe ficou a madrugada toda lá conversando com a namorada dele na cama ao lado e aí me desestabilizou e eu fiquei sem conseguir... Não, pô, já começa a botar essa porra na cabeça de vocês. Não tem desculpa. Missão dada é a missão cumprida. E isso serve para o papiro. Tá? O que mais? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tente. Fala aí, Victor. Posso acrescentar um pouco? Claro. Em relação a isso daí, essa pergunta de se atrasar um pouco nos prazos do que tem que ser feito, uma dica que eu dou é se você tem pouco tempo para estudar, porque eu tive pouquíssimo tempo para estudar, foque em fazer aquilo que você conseguir da melhor forma possível. Tipo, eu não consegui bater todo o edital, eu não consegui, não tive tempo para isso, mas toda a parte que eu vi, eu vi bem, então eu não precisei ficar reforçando muito, porque tem gente que se foca tanto em bater o edital, bater o edital sendo que tem tempo suficiente, que às vezes ela está lá no final, mas já esqueceu o que está no começo, não fez direito o processo. Então, se você fizer no seu ritmo, mesmo que pareça que não está rendendo num dia, mas faça no seu ritmo e tenha compromisso e disciplina. Se você se comprometeu a fazer tal coisa, faça. Se você não conseguiu naquele período, se adapte, então, que vai dar certo. O importante é você conseguir fazer as coisas, mesmo que demore, às vezes, mais do que você imagina, porque você, às vezes, traça um plano e não sai do jeito que você quer, mas é só se adaptar, fazer as devidas modificações para conseguir atingir a meta. Exatamente. Quem viu aí a live que eu fiz com o Tenente Armando, viu que ele falou lá que ele não estudou nada para química, ele chutou a prova de química todinha na SPSEX e deu certo. Então, não é para ninguém fazer isso em casa, é extremamente arriscado, mas é aquela coisa, você tem que otimizar aquilo que você consegue fazer com o tempo que você tem. tá bom? Beleza, então, eu acho que a gente conseguiu aqui sintetizar várias dúvidas aqui, ajudar para caramba o pessoal. Agora, eu queria falar um pouco sobre as próximas etapas, então, vocês têm aí, hoje em dia, pessoal, é um pouquinho diferente do que era na minha época, então, vou explicar como que era, como que foi lá em 2010. Em 2010, eu fiz a prova teórica, os exames de saúde, a inspeção de saúde, e o teste de aptidão física no Recife, então, era descentralizado, tá? E aí, depois que eu fui aprovado em tudo, depois que todos nós fomos aprovados, nós fomos para a SPSEX, chegando na SPSEX, a gente fazia outra inspeção de saúde e uma outra, e uma outra, e teste físico a gente chegou a fazer, acho que teste físico a gente não chegou a fazer, só inspeção de saúde mesmo, tá? lá na SPSEX. Então, hoje é diferente, hoje vocês vão lá para a SPSEX e vão fazer a segunda etapa. Como que está aí a preparação de vocês, né? Vocês já fizeram os exames, preparação física, Camila, como que estão as barras, as suas barras aí, já está conseguindo fazer? Já, está saindo agora, mas agora é melhorar, fazer a execução, tudo, né? Para não ter problema no dia. Isso aí, show de bola. É até uma coisa, um bizu que eu dei aqui hoje para o Felipe, que é o seguinte, a parte acadêmica da formação de vocês, lá, as provas, o papiro, não se preocupem tanto agora, tá? Então, não queiram, por exemplo, ah, o que é que cai lá na SPSEX para eu já começar a estudar? Cara, eu não faria isso, tá? É colocar o carro na frente dos bois. Espera, né? Vocês já estão vindo numa carga de papiro muito grande. Aguarda, tá? Nesse período agora, foca na parte física, tentem chegar lá o melhor preparados quanto for possível. Ah, mas eu já estou fazendo 10 barras. Cara, tenta chegar lá fazendo 15, entendeu? Porque isso vai fazer a diferença. Vocês vão ver o seguinte, que o que, em vários momentos, por exemplo, eu vou citar aqui uma instrução no Guerra na Selva, lá, flutuação. Vocês já viram aquela foto que fica todo mundo flutuando lá na piscina, né? Quem chama mais atenção da equipe de instrução? O cara que está bem lá, tranquilo, flutuando, ou o cara que está pegando na borda e se afogando e gritando e fazendo escândalo? Quem chama mais atenção, logicamente, é o cara que está fazendo escândalo. Então, o cara que está mal fisicamente, ele vai ficar para trás na corrida, ele vai dar trabalho para fazer barra, então, ele não vai conseguir ficar na moita. Então, o foco dos instrutores vai ser voltado para ele, para quem está tendo dificuldade. Então, não ter dificuldade física é uma parada que vai ajudar vocês para caramba, muito mesmo. Vocês vão ver que a vida de vocês vai ser muito... Porque assim, vocês não vão chegar lá na SpaceX e na primeira semana vocês vão correr 50 quilômetros, não. Vocês vão ver que é até chato, as primeiras corridinhas é a corridinha de dois quilômetros. É um negocinho bem bundazinho mesmo, é um negocinho que você fala, meu Deus, é isso aqui mesmo. Porque tudo vai crescendo devagarzinho durante a formação. Aí imagina, o Vitor chega lá e numa corrida de dois quilômetros começa a vomitar. O que vai acontecer, Vitor? Os instrutores vão começar a olhar para ele. Pô, peraí, esse guerreiro foi aprovado, mas ele está no caco. Vamos dar uma carga nele aqui para ele melhorar. E aí ninguém vai passar a mão na cabeça de quem tem dificuldade. Como é que o guerreiro melhora? Levando lambada. Então ele vai para a escolinha, ele vai correr mais, ele vai melhorar se calejando. Então, isso é o que eu focaria, a parte física. E a segunda parte é família. Todos vocês aí vão ficar longe da família de vocês por um bom tempo. Então aproveitem para passar muito tempo com a família de vocês. Fiquem dentro de casa o mais tempo possível. Façam tudo aquilo que vocês gostam de fazer com a família de vocês, porque vocês vão ver que vai fazer muita falta. O cheiro da casa de vocês vai fazer falta. A comidinha da mãe vai fazer falta. A gritaria da mãe, do pai, vai fazer falta. A cama de vocês vai fazer falta. O silêncio do quarto de vocês vai fazer falta. Porque agora vocês vão dormir no alojamento com centenas de homens e pior, a Camila está ferrada, centenas de mulheres. Centenas não, dezenas no caso. Então, você imagina dezenas de mulheres, centenas de homens, nego do Pará, do Rio Grande do Sul, o Carioca, do Paulista. É uma coisa bacana para caramba a coletividade no começo. Você não está acostumado a nada. Aí, sempre tem aquele bizonho que acorda três horas da madrugada para ficar pronto seis horas da manhã. Não deixa você dormir. Então, aproveitem esses momentos com a família de vocês que é muito importante. O que vocês têm de dúvidas ou gostariam de saber, de perguntar sobre essas próximas etapas, sobre a adaptação, sobre essa chegada de vocês lá na escola? Eu tenho uma dúvida, Teneide. Na verdade, todo mundo está meio perguntando isso. O que seria mais bizu? Você apresentar lá de manhã ou de tarde? Tem gente que diz que é bom de manhã para te preencher os documentos com o tempo e tem gente que diz que já começa a aloprar desde manhã, então é melhor chegar depois do almoço. Então, eu não sei. Muita gente tem essa dúvida também. É a mesma coisa de tudo. Não tem uma fórmula. Mas eu, se fosse eu e foi o que eu fiz, eu cheguei de manhã. Então, eu lembro que eu não cheguei logo no comecinho. Eu cheguei ali por volta das 11 horas, mais ou menos, se eu não me engano. Ah, não. Mentira. Eu almocei, eu lembro que eu almocei por volta das 11 da manhã e me apresentei depois. Porque assim, ah, eu vou chegar lá de manhã e já vai começar a aloprar. Primeiro, que ninguém vai aloprar o candidato que chega lá no primeiro dia. E segundo, pô, qual que vai ser a diferença de um dia? Não tem diferença. No terceiro dia está todo mundo na merda. Então, assim, eu chegaria, eu não chegaria depois da... É até que horas vocês têm para chegar lá? 16 horas? 17. Eu não chegaria depois das 14 horas. Eu chegaria antes. Tipo assim, estourando, chegaria às 13 horas. Mas não tem um bizo, não. É bom, é sempre bom você ter mais tempo para fazer as coisas. Beleza? o que mais que você... Porque assim, cara, a adaptação, vocês vão ver, que não é um bicho de sete cabeças. O que vocês têm que fazer é controlar a cabeça de vocês, o emocional. Entender, aquilo que eu falei muito para o Felipe na live, adaptação não é a formação e a formação não é a carreira. Você não pode pensar que a vida que você está tendo na adaptação, você vai ter o ano inteiro. não. Vai ter momentos mais fáceis e vai ter momentos mais difíceis. E eu digo mais, vai ter momento, principalmente na man, dez vezes pior do que a adaptação. Então lembrem sempre disso. E você também não pode pensar que a vida do tenente é igual à vida do cadete. A vida do tenente é muito melhor em vários aspectos e ela é muito pior em vários aspectos. Por exemplo, o que a vida do tenente é melhor? O tenente ele vai para a casa dele quando acaba o expediente. Porra, isso vocês não dão valor ainda, mas vocês vão dar. Daqui a pouco. O tenente ele recebe, hoje está uns oito e tanto, quase nove mil reais por mês. O cadete recebe mil e pouco. Então, porra. Então tem muita coisa na vida do tenente que é melhor do que a vida do cadete. Mas o que é pior, entre aspas, na vida do tenente? Ele tem muito mais responsabilidade. Qual que é a responsabilidade que o cadete tem, Felipe? Camila, Victor? O cadete ele só tem a vida dele. É ele e é ele. Ele tem que tirar nota boa, correr, acordar, comer. A todo momento dizem para ele o que tem que fazer. O tenente não. O tenente ele tem que ser o exemplo e ele tem que disciplinar ou orientar a formar no mínimo ali 35 militares que é o pelotãozinho dele. Para quem for ir para a infantaria, né? E a Camila vai lá para a intendência ou para o Matibel, ela vai ter a sessão dela, ela vai ter um monte de capi-soldado, sargento, que tem idade para ser pai dela, que vai estar subordinada a ela. Ela vai ter dezenas de viaturas que custam milhões de reais que estarão na carga dela, ou seja, são responsabilidades da Camila. É o CPF, a tenente Camila é responsável por esses milhões de viaturas. O Vitor, se ele for... O Vitor vai para a cavalaria, Vitor? É, eu vou para a cavalaria, sim. Pronto. Que nem o pai. Ah, é? Que nem o seu pai? Então, o Vitor vai para a cavalaria, ele vai ter as viaturas dele, que também valem milhões de reais. E quando ele for coordenar um tiro lá de cavalaria, e se der merda, e se matar alguém, e quando o Vitor Miguel for comandante de pelotão e ele for para uma missão lá no meio da Amazônia combater garimpo, e se tiver troca de tiro e um soldado dele for atingido, de quem é a responsabilidade? Entendeu? Então, a vida do cadete e a vida do tenente são diferentes. Então, lembrem sempre disso. Não peçam desligamento na adaptação, a adaptação passa e a adaptação não tem nenhum bicho de sete cabeças. E eu digo mais, é um dos momentos mais engraçados da formação e a adaptação, porque é todo mundo bizonho. Todo mundo bizonho. Aí você vai ver nego correndo com a cara toda rasgada porque acabou de fazer a barba. Aí você vai ver nego com o cotuno trocado. Você vai ver, porra, um monte de aberração horrível. Vocês vão rir pra caramba no futuro quando a dor passar. Beleza? Vamos lá, o que mais que vocês têm dúvida? E os alunos também, os alunos que ainda não foram aprovados, podem perguntar sobre essas próximas etapas também. Pergunta aí, o que é que vocês querem saber? Excelente. Só uma pergunta. Pode falar, Vitor. Em relação ao TAF, porque eu vi uma vez num vídeo no YouTube, alguns cadetivos falando que era bizu fazer mais, mais do que o mínimo, no caso, que é três barras, 21 flexões. Só que quanto é esse mais? O mais é o mais, que você puder. É lógico que, pô, se eu falar pra... É lógico que assim, eu cheguei na ESPCEX conseguindo fazer quatro barras. E eu fui pra escolinha da barra, e, porra, só não cheguem na ESPCEX sem saber nadar. Porque, pelo amor de Deus, é a escolinha de natação. Você imagina aí, Vitor, Felipe, imagina o frio aí do Rio Grande do Sul lá em Campinas e vocês cinco horas da manhã nadando na piscina. É uma beleza. A piscina, né, fria pra caramba. Então, assim, o mais, o maior número que você conseguir. Tá? Treina. Vai treinar. É a mesma coisa que você falou agora há pouco, Vitor. não pense tanto nas metas. Faça o melhor que você pode. Se o melhor que você puder fazer for chegar lá fazendo quatro barras, beleza, você vai melhorar lá. Tá? Mas, tipo assim, ah, não faça isso, não se jogue nas cordas. Ah, eu tô fazendo três barras, pronto. Então, agora eu vou comer panetone, vou assistir Netflix, vou tomar chope com a minha família, com o meu tio que tá chegando aí. Não, não faça isso. continue treinando pra você chegar lá o melhor possível. Beleza? Uma coisa que... Ó, e não... Ô, e não faça como o Marcos Paulo que falou que vai aprender a nadar com videoaulas. Não dá certo, tá, Marcos Paulo? Fala aí, Felipe. Uma coisa que eu acho bacana também é o candidato já começar a treinar pro primeiro teste de atidão física interna da escola, né? Que o 10 seria 3KM em 11,30. Aí seriam 39 flexões, 10 barras e... 50 metros em 38 segundos de natação, né? No primeiro teste já tem ali índices bem maiores do que o teste de aptidão física pra entrar na escola. Exato. Então, acho que é bacana o candidato treinar pro primeiro, né? Exato. É porque, ó, vamos lá, chega lá o Felipe, aí vai lá e tira 9, 9,5, 10 em tudo. Só que aí ele chega na barra e ele tira 6. Entendeu? Pô, essa nota dele ela vai ser igual a uma prova de matemática, a uma prova de direito. O TAF, pessoal, ele é uma matéria. O tiro é uma matéria. por isso que é muito importante que você seja um bom aluno, que você tire boas notas em tudo, só que, porra, no mínimo acima, se você quer ser zero, no mínimo acima de 9 nos TAFs. Acima de 8,5, 9 nos TAFs. Pra você conseguir ficar bem classificado lá na formação. Tá? E eu sei que vocês sabem, mas a classificação na ESPCEX ela já vale pra MAM. Tá? Então, você leva a sua classificação da ESPCEX pra MAM. E o que é que a classificação importa na nossa vida? Qual que é a diferença, por exemplo, do primeiro colocado lá, vamos lá, o Vitor foi o primeiro colocado da turma dele de cavalaria e o Felipe cagou a MAM inteira e foi o último colocado de infantaria. Bate na madeira aí, Felipe, isso não vai acontecer. Mas, qual que é a grande diferença? Primeira diferença, escolha de arma. Quando chega lá no segundo ano da MAM, o Vitor tá bem classificado, ele é o 0-1 da turma dele, ele vai escolher o que ele quiser. O Felipe é o último, ele vai ficar no que sobrar. tá? Então, já chega por aí. E quando você escolhe a arma, acabou. É pior do que casamento, porque casamento você se divorcia, né? Não tem como mudar. Aliás, tem. Qual que é a única forma de mudar a arma? Alguém sabe? Tá indo, fazendo concurso novamente e entrando. Não, essas... Concurso do IME. Exatamente. Concurso do IME. Então, mas não tem como, por exemplo, a Camila foi pra intendência e depois ela quer mudar pra Matibel. Não tem. Tá? Não tem como. Só se ela fizer o concurso do IME. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a partir do momento que você entra na arma, vamos supor aqui, o Victor e o Felipe foram pra infantaria. Então, agora eles estão dentro da infantaria. A classificação é dentro da infantaria. O que é que isso vai influenciar na vida deles? Primeira coisa, escolha de unidade. O Victor é de Boa Vista. Aí ele ficou em vigésimo colocado na infantaria. E tem três vagas pra Boa Vista. O 01 escolheu, o 05 escolheu e o 10 escolheu. O Victor vai vir pra Boa Vista? Não vai. Tá? Ele pode vir depois, nas próximas transferências, mas na primeira transferência ele não consegue. Tá? Outras coisas. Promoção quando você for mais antigo. Quando você estiver lá, quando você for lá major pra ser promovido, quando você for capitão pra ser promovido pra major, você pode ser promovido antes. Tá? E influencia também a nota da ESAO. Missão no exterior. Por exemplo, surge uma missão no exterior pra ir pro Líbano e pra ir pra essa missão tem que ser de infantaria, habilitado em inglês e ter o curso de guerra na selva. Vamos supor. Aí chega lá, o 01 da turma e são essas três turmas que estão concorrendo. Aí chega lá, o 01 cumpre os requisitos? Não. O 02 cumpre os requisitos? Não. O 03 cumpre os requisitos? Cumpre. O 04, o 05. Ou seja, se você tá bem classificado, você consegue pegar boas missões no exterior. Tá? E, inclusive, na formação. Durante a AMAN, vocês vão ter a oportunidade de ir pro exterior também. E quem vai pro exterior? Os dez primeiros classificados das armas e quatro serviços. Aqui tem grandes chances de ir pro exterior. Eu fui pro exterior, mas fui pra uma competição. Eu sou meião de turma. Eu sou setenta e... De cento e trinta e poucos, eu sou setenta e alguma coisa da minha turma. Esqueci agora. Setenta e alguma coisa, se eu não me engano. Então, eu fui porque foi uma competição. Não foi um intercâmbio. Não foi um pivana. Então, eu fui por causa da minha carcaça. Mas, pra você ir pra um pivana, pra um estágio bisurado, você tem que ser zero de turma. Tranquilo? O que mais que vocês têm pergunta aí? Fala, Neto. Pô, Tenente, eu fiquei esperando o link lá no... na Hotmart, pô. Me atrasei. Ué, mas tá lá o link, rapaz. Não, não apareceu pra mim, não. O último que tem é com o Cacavo lá. Aula sete. Eu vou dar uma olhada lá. Desculpa aí, viu, filho? Vai lá, filho. Você tem alguma dúvida? alguma coisa? Pô, a dúvida que tem é quando nós vai estar fazendo 500 barras, se tornar PQD, 100 flexões pra mais, mil flexões pra mais. Até o TAF aqui com o Elite 1000, hein? Se tornar o 01 aqui, as turmas tudo aqui tem que ser o 01 daqui do Elite. isso aí, né? Uma coisa interessante que você falou, que é, que me veio a cabeça aqui agora, cara, pra falar pra vocês. Vocês vão ver o seguinte. Pronto, um bizu que eu quero dar pra vocês aqui, Um bizu final que eu quero dar pra vocês aqui, os aprovados. Durante os primeiros dias ali, não paguem embuste. falem pouco. Não sejam aquele tipo de cara que chega de uma corrida, por exemplo, teve uma corrida de dois quilômetros. Aí o Felipe chega assim, ah, porra, que corrida merda, eu queria correr 50 quilômetros, eu vim aqui porque eu sou infante, eu sou comando. Aí ele começa. Não seja esse tipo de cara. Sabe por quê? Porque não existe carcaça infinita. E normalmente o cara que fala demais, quando a porca aperta, ele peida. Ele não consegue sustentar a barra. Então, seja aquele cara perfil baixo. Tá? Que quando chegar no campo, quando chegar na corrida, as pessoas vão olhar pra você e vão falar, caraca, pô, a Camila, nunca ficou pra trás numa corrida. Pô, o Vitor, olha a quantidade de peso que ele carrega, ele ajuda a empurrar os outros aí, ele tá vibrando pra caramba, mas ele não é aquele cara, aparecidão, oferecidão. Porque esse cara normalmente se quebra. Esse cara, e eu digo mais, quando você é essa pessoa que fala demais, você atrai a inveja dos outros. Então, inconscientemente, as pessoas vão querer que você se ferre. Entendeu? Porque, por exemplo, vai lá o Vitor lá, né? Porra, que corrida é merda, porra, eu queria correr 100 quilômetros, porra, treinei pra caramba, eu sou foda pra caramba. O pessoal vai ficar só escutando, só escutando. Aí, quando chegar no campo que o Vitor começar a ficar lá, porra, né, machucado, com a cabeça baixa, né, o cara vai olhar pra você e falar assim, pô, Vitor, tu não era o gostosão da ala? É o que nós chamamos de leão de ala. A ala são os alojamentos. Então, o leão de ala é aquele cara que é o brabão na ala. Mas, quando ele vai pro terreno, ele esmorece. Então, perfil baixo, mostrem o valor de vocês nas atitudes, nas ações, tá? Mostrem pra que vocês vieram não falando, não fiquem tentando aparecer na voz, não fiquem tentando aparecer, disputar ego com os outros. Não, perfil baixo, lembrem disso que eu tô falando pra vocês. Ah, mas eu consigo fazer 100 barras. Beleza, você não precisa falar pra ninguém. Quando tiver que fazer barra e você fizer 100, o pessoal vai olhar e falar, caraca, pô, o Vitor faz 100 barras, bicho, caraca, nem imaginava, pô. O bicho é tão caladinho, tão quietinho, foda, hein? Aí as pessoas, prestem atenção, elas não vão querer que você caia elas não vão ficar com inveja de vocês, elas vão admirar vocês. Já viram aqueles caras que ficam, principalmente cara que vem de coisa de enriquecer, aí o cara fica postando foto de Ferrari, postando foto de um monte de coisa, aí de vez em quando um cara desse se ferra. O que é que todo mundo fala? Pô, olha aí, se fudeu, todo mundo fica feliz porque o cara se ferrou. Enquanto que o cara que é perfil baixo, o cara que é humilde, quando ele vence na vida, as pessoas vão lá e, porra, que massa. Então sejam esse tipo de pessoa, tá? Sejam esse tipo de pessoa que vocês vão vencer muito na vida e as pessoas vão começar a se aglutinar perto de vocês. O líder, ele não fala, ele mostra. O líder, ele atrai os liderados pelo que ele faz. e naturalmente vocês vão se tornar líderes. Beleza? Acho que isso é um bizu importante para passar para vocês. Tá? Então é isso, pessoal. Alguém? Vitor, quer falar alguma coisa? Como dizem, né, Toninho? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Lembrem sempre, falei muito isso na live com vocês. Cabeça fria, corpo quente, nunca tome uma decisão difícil em um momento difícil quando você estiver muito feliz ou muito triste. Tá? E sempre carreguem isso com vocês aí. Eu vou ficar aqui porque eu passei por muita dificuldade. Ah, pode ser que chegue um momento, pessoal, na adaptação que vocês pensem assim. Eu não quero isso aqui para a minha vida. Pode ser que chegue. Eu não quero. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu estava na adaptação, eu também não queria aquela porra para a minha vida, não, pô. Entendeu? Ou vocês acham que eu queria passar a minha vida inteira na adaptação? Não. Vocês não querem ser tenentes? Vocês não querem ser cadetes? Vocês não querem receber o espadinho da família de vocês? mas para chegar lá, vocês têm que passar por essa porra. Já ouviram aquela frase do Winston Churchill? Se você está no inferno, o que é que ele fala? Alguém sabe? Não pare. Não? Se você está no inferno, não pare. Continue avançando que uma hora você vai sair do inferno. E no mais, pessoal, acredito que todos aqui têm meu número, os aprovados, manda aí mensagem no momento de dificuldade, logicamente com privacidade, sem expor vocês, eu posso orientar vocês aí no que vocês precisarem. E os guerreiros que estão aí na luta, esquece a vida, esquece o Natal, esquece o Papai Noel, esquece o Réveillon, esquece tudo que no ano que vem vocês estarão, se Deus quiser, vivendo outra realidade. Beleza? Alguém aí gostaria de... Aliás, vou pedir aqui para um voluntário, se não tiver voluntário, vai ter voluntório, um voluntário agradecer aqui aos aprovados pelos bisus que eles passaram para a gente, um voluntário para poder em nome de todos agradecer aí para eles. Vamos lá. Fala aí, Tiago Rogério, muito bom, hein? Salvou o Lucas, porque, pô, eu já ia escolher ele de Caruaru, pô. Bom, primeiramente aí, queria agradecer mais uma vez ao tenente que proporciona essas masterclasses para todos nós e agradecer também a todos que foram aprovados, né, por esses bisus que foram passados na noite de hoje pertinentes à nossa futura aprovação e parabenizá-los também, a oportunidade de parabenizá-los aqui. Show de bola, muito obrigado, viu, Tiago. Ô, Tiago, ajuda esses bisus que você recebeu deles, ajudaram você? Sim, sim. Na realidade, os bisus desde o início, não só os deles, mas alguns pontos que eles falaram eu já tinha meio que feito essa mudança, né? Show de bola. Então, pessoal, show, muito obrigado, tá, Tiago? Então, Felipe, Victor, Victor, Camila, Tiago, quando vocês estiverem com dificuldade e vocês vão ter dificuldade, lembrem-se, vocês já são exemplo para muita gente, já tem muita gente se espelhando em vocês e por essas pessoas vocês não podem desistir. Tá? Lembrem disso, carreguem isso com vocês, se Deus quiser, no ano que vem a gente vai estar aqui com vocês conversando e trazendo outros bisus aqui para o pessoal, tá? Então, um forte abraço para vocês, um bom final de ano para todos, tá? Na semana que vem a gente tem Masterclass, tá? Com o Capitão Cacavo também, ainda tem Masterclass esse ano, antes de finalizar o ano. Lembra vocês que agora em janeiro começam as aulas ao vivo do ano que vem, tá? E muito obrigado pela presença de todos, tá bom? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, hein, pessoal? Parabéns aí a todos os aprovados. Tchau, tchau, pessoal. Como é que eu vou? Até mais.